15 dias depois da cirurgia da Naya, já tá 100%? Já dá pra fazer umas flexão? 100% ainda não, né? Mas eu tô 50, 70, vai. Estamos aqui com a doutora Jéssica e o doutor Paulo Ney. Como é que vocês estão? Tudo bem também? Tudo bem, vocês? Bem também, você também? Vamos fazer a avaliação 15 dias depois, né? Vê como é que a Naya tá, hein, Naya? Tem que tirar essa roupa aí, hein? Claro, claro. Tira aí. Olha aí, a mulher tá virando uma nova mulher. Até o tanquinho apareceu aí, meu Deus do céu. Olha só as marquinhas. Vamos lá, a melhorar. Até o músculo que eu não sabia que tinha daqui, ó. Olha isso. Você nem tá mais roxa, nem nada. 15 dias só, doutor. Como que é isso? É possível? Explica pra gente aí. A recuperação dela tá sendo muito boa. Já vai fazer quase um mês da cirurgia, né? Então, assim, é isso aí. O processo tá indo muito bem. Já desinchou bastante, mas ainda tá um pouquinho inchada. A mama também tá já mais certinha no lugar. Pra quem não entendeu, doutor, fala aí você. O que que você fez aqui, Naya? O que que ela fez aqui com você? Foi o assicone, né? É, a prótese de mama, pra aumento da mama. E a lipo, uma lipo HD, né, pra definir a musculatura que ela queria. Ela tinha uns colatinhos aqui, lembra? Que eu pegava aqui no colatinho dela, ó. Agora não tem mais? Não tem mais. Agora tem o músculo aparecendo, ó. Ó, não... Ainda tá um pouco inchada, né, mas... Vai desinchar bastante ainda, né? Sim. E olha só, o silicone como é que foi feito? Foi feito por baixo, pela auréola? Como é que foi o procedimento? A gente fez pelo sulco e framamário, que é por baixo, né, que o pessoal fala. E fez subglândular. Embaixo da glândula. Embaixo, na verdade, embaixo da capinha do músculo, né? Que é subfacial, que é a capinha do músculo. Então, pra dar uma sustentaçãozinha melhor aí, pra nós. Fica aí de lado, né, pra pessoal ver. Olha aí, ó. Antigamente, agora o biquíni não tá nem cabendo mais, como é que é? Não, é. Antes do biquíni, a gente tinha que puxar bastante aqui, assim, amarrar, sabe? Pra ficar, pelo menos, longinho aqui, pra fingir que tinha. Agora não, só foi folgadinho, até pequenininho. E quem tem o sonho de fazer a cirurgia assim? O que que você acha? Foi muito sacrificante? Você sentiu muita dor? Qual que foi a sua experiência? Não senti dor nenhuma. Eles passaram dois tipos de medicamento pra dor, né? Uma de pirona e uma pra dor forte. O da dor forte eu nem tomei. De pirona eu tomei só nos primeiros dias pra com medo de ter dor, né? Então, eu tomava antes, mas não senti dor. A única parte chata do silicone, dormir assim. Dormir reto, né? Só de... Foi igual quando eu fiz a cirurgia do cabelo. Já que dormi reto, assim, é desconfortável. Mas tá só no começo também, depois se acostuma. Quatro dias... Já tá... Já tá... Agora tá liberada pra dormir. Tá liberada aí, já tá toda feliz. Vai voltar pra academia. Já pode treinar? Já pode esticar o braço ou não? Pode esticar o braço, mas não pode pegar peso ainda na academia com o braço. Ah, tá. Só de leve, né? Um pouquinho. Perna, abdômen. Perna, abdominal. Já tá toda feliz aí. Tô ansiosa pra este momento. O prazo de recuperação total dela pra ela voltar 100% a fazer academia, uma vida normal. Quanto que é? Três meses. Três meses? Futebol? Futebol eu nem pensar agora. Futebol eu nem pensar agora. Ainda não. Ela é craque no futebol. É coragem? É da craque, tá? Agora eles estão um pouco melhor que eu. Agora a gente tá um pouquinho na frente. Uma coisa que eu recebi muito, assim, é sobre o silicone. Quanto tempo depois que você põe o silicone? Se agora você não pode ter filho? Como faz pra amamentar? Tem gente falando que o silicone impede de amamentar? Não, na verdade, não impede o silicone. Muito raramente você tem algum probleminha na amamentação devido ao uso do silicone. Mas a gente pede pra esperar pelo menos uns seis meses, né? Pra engravidar uns seis meses da cirurgia. Mas se acontecer antes, não tem problema. O ideal é curtir também, né? É, também, né? Agora que colocou, esperar um pouco. Esperar um pouquinho. Mas assim, se tiver, não tem problema também. Não vai afetar inado o leite materno, alguma coisa assim. Não, né? Então, se prepara, hein? Tudo certinho? Posso ter tudo certinho? Vou falar aí, Nath. Eu nunca vi a sua barriga assim, não. E a lipo deu certo mesmo, hein? Foi uma lipo totalmente... Não é aquela lipo, né? Que, tipo assim, que é uma pessoa obesa. É uma lipo estética mesmo, né? É, uma lipo de uma paciente que já tinha... Ela era magra, né? E a gente também corrigiu... Um côncavo que eu tinha aqui, né? Um côncavo que eu tinha aqui. E fez uma pequena lipo enxertinha no bumbum pra dar um volumezinho um pouquinho maior. Ó, você já cuidou de duas pacientes minhas, hein? A Bruxinha e a Nath agora, hein? Será que sou eu que vou entrar na faca agora, meu Deus do céu? Ai, meu Deus do céu. Ó, o negócio é o seguinte, pessoal. Recomendo super o trabalho da Jéssica, o doutor Paulo Ney. É coisa séria. Estética é... Estética não. Cirurgia é coisa séria, né? A saúde é coisa séria. Não dá pra ela passar preço por catálogo. Não tem um preço fixo. Então, se você quiser saber alguma coisa, se você quiser saber preço, se você gostou do trabalho deles, entre em contato, marca uma cirurgia... Marca uma cirurgia não. Já pode marcar a cirurgia. Mas marca uma avaliação. Vem aqui, né? Conversa com eles. Cada caso é um caso, né? O silicone da Nath. A necessidade não é a sua necessidade. Exatamente. A cirurgia da bruxinha foi uma coisa, a sua foi outra. Totalmente preço diferente. São coisas diferentes, né? Então, é necessário dar avaliação pra você saber o que, de fato, você vai precisar. Porque não é que eu precisei colocar silicone que o seu caso vai ser só silicone. Então, tem que analisar, fazer uma avaliação pra saber o que você precisa pra definir o preço da cirurgia, o valor da anestesia, quanto tempo de duração. Então, tudo isso englova o valor da cirurgia. Então, precisa fazer uma avaliação. Então, é isso, pessoal. Os contatos da doutora vão estar aqui embaixo, do doutor também. Faça uma consulta com eles. E quem sabe, a gente vai dar um casamento de graça agora também. Quem sabe a gente não pode fazer aqui um concurso de uma abdominoplastia. Abdominoplastia é assim que fala? Sim. Quem sabe a gente faz um concurso, hein? Fica ligado nos próximos episódios. Tchau. Parabéns, Nath. Obrigada.